Bom, hoje eu vim falar aqui sobre um assunto muito interessante, um assunto que funciona 100% das vezes, que as empresas estão adorando que é essa novidade de Notascoa Eletrônica. Não funciona direito? Não é uma beleza o projeto deles? Pessoal, a Notascoa Eletrônica, ele é um projeto muito bom, muito bom mesmo, excelente para a média e para a grande empresa. E para aquela empresa que está começando, aquela loja virtual, que está com um site recém-formado, ele precisa emitir Notascoa Eletrônica. Então esse é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje. Então, resumindo aqui, eu vou tratar com vocês hoje quatro assuntos. Então, primeiro, eu quero dar um panorama sobre a Notascoa Eletrônica, mostrar o que é exatamente o projeto, como funciona. Eu quero tratar também com vocês, já que a gente está em uma palestra sobre logística, qual que é exatamente o processo, que eu chamo de processo perfeito para a Notascoa Eletrônica na logística da empresa. Então, aí na logística da empresa, a gente está falando tanto do recebimento da Notascoa Eletrônica, do produto do fornecedor, quanto quando você vende. Quais são as diferenças e como isso deve ser tratado. Terceiro assunto que a gente vai tratar hoje. Vamos tratar sobre as mudanças da Notascoa Eletrônica. Então a gente tem muita mudança para 2011. A gente tem muitas alterações no sistema. Então eu vou mostrar para vocês exatamente o que muda e como que as empresas podem se adaptar nesses novos processos. E por último, o que eu quero mostrar para vocês também, é como uma empresa de uma loja virtual, um site de e-commerce, vai, um pequeno site, como é que ele pode tratar e trabalhar na Notascoa Eletrônica. Que esse é um dos principais problemas que eu acredito que hoje as empresas estão enfrentando. Deixa eu conhecer um pouquinho o público aqui agora. Levanta a mão quem tem loja virtual própria. Tá. Perfeito. Quem aqui tem empresa de plataforma que trabalha com plataformas? Tá bom. Obrigado. Tá ok. Só para eu entender um pouquinho para quem que eu estou conversando. Então vamos lá. Vamos começar. Deixa eu descer aqui. Eu não gosto de subir um pouco. Vamos começar falando o que é a Notascoa Eletrônica. Tá. A Notascoa Eletrônica, então, pessoal, ele é um projeto que veio desde 2005, que ele é um projeto referente ao SPED Fiscal. Tá. SPED Fiscal, Sistema Público de Escrituração Digital. Então ele veio desde 2005 e esse projeto é um projeto do nosso companheiro Lula. Tá. Que dentro desse projeto a gente tem o que? Temos Notascoa Eletrônica, a gente tem o SPED Fiscal e Contábil, que é o envio do livro Fiscal e Contábil. Para quem não sabe, tem que enviar eletronicamente agora também. E também tem a parte do conhecimento de transporte eletrônico. Então a Notascoa Eletrônica, ele é nada mais, nada menos do que a passagem da nota fiscal modelo antigo para a Notascoa Eletrônica. É o envio dos dados a Notascoa Eletrônica. Então vamos lá. Objetivo da Notascoa Eletrônica. A gente tem vários benefícios que a gente pode atrelar ao projeto. Papel. Antes eram quatro vias, agora precisa imprimir uma via só. É um benefício. É um benefício. Para a empresa grande é um benefício. A questão tecnológica é um benefício. As empresas agora estão todas tecnologicamente, um mando-arquivo para lá. É um benefício? É um benefício. Ok. A questão da visibilidade do contribuinte. Esse é o benefício que eu chamaria. Vocês já ouviram falar no termo Big Brother Fiscal? Esse é o Big Brother Fiscal. O pessoal está acostumado com Big Brother, Adobe e tal. Esse é o Big Brother Fiscal. A ideia da Secretaria da Fazenda é o quê? É passar a malha fina e entender exatamente quais são os pontos da Notascoa Eletrônica. Onde está vindo. Imaginem a seguinte imagem na cabeça. Você emite uma Notascoa Eletrônica, o fornecedor emite uma Notascoa Eletrônica e o comprador não dá entrada da Notascoa Eletrônica no livro fiscal, no SPED fiscal. A Secretaria da Fazenda vai fazer o quê? Vai cruzar as informações. Então esse é um ponto que pega da Notascoa Eletrônica. Um dos objetivos. Obrigatoriedade. Quem tem que entrar na Notascoa Eletrônica? Hoje a gente tem várias leis e regras que se aplicam à obrigatoriedade. Hoje a gente tem o Protocolo 42, o ICMS 7 de 2005. Então temos várias obrigatoriedades para várias empresas. Entendam o seguinte, vocês vendem produto? 95% das empresas que vendem produto eram para ter entrado no ano passado. Então, entra na Notascoa Eletrônica. Cuidado com essa questão de que, ah, eu não entrei ainda, mas eu não sei se eu tenho que entrar ou não. Vai procurar saber da sua obrigatoriedade. Bom, como é que eu vou saber da minha obrigatoriedade? Como as informações estão meio espalhadas, as legislações, então até reunir em um mesmo site, no site da nossa empresa, nf4web.com.br, tem uma parte que a gente fala detalhando a obrigatoriedade das empresas. Então, tanto para as empresas que têm não só loja virtual, virtual, mas como o ERP, pode pesquisar lá com a gente. O passo a passo da Notascoa Eletrônica. Como é que funciona esse processo? Então vamos falar agora do processo logístico da Nota Eletrônica. Primeiro, como é que você tem que fazer para emitir Notascoa Eletrônica? Você credencia a empresa no projeto, essa é uma obrigatoriedade. Então, tanto na parte de homologação quanto na parte de produção, as empresas precisam se credenciar no projeto da Secretaria da Fazenda. Solicitação do certificado digital. Aí o pessoal fala, o certificado digital, o que é isso? O certificado digital é relativamente novo no Brasil. Ele já veio, já é famoso nos Estados Unidos e outros países há algum tempo, mas o certificado de pessoa jurídica e física está começando a ficar famoso agora. Então, a empresa precisa ter o certificado digital para emitir a Notascoa Eletrônica. O certificado digital nada mais é do que a assinatura da empresa eletronicamente. Então, tem que solicitar o certificado digital. O que mais? Efetuar testes em homologação. Tem que fazer um teste em homologação também. Então, muitas empresas pecam nesse sentido. Ah, vão entrar na Notascoa Eletrônica, tranquilo, manda lá o WhatsApp, manda o arquivo. É um negócio muito rápido, tranquilo, não precisa nem fazer homologação. Aí o que acontece? Vou falar para vocês. A empresa entra a dieta em produção, começa a emitir Notascoa Eletrônica, aí começa a dar os problemas. Ah, o NCM da empresa está errado. Ih, volta, arruma. Ah, a informação está batendo e o caminhão está esperando. Então, é importante que se faça uma homologação direito e invente a homologação antes da entrada em produção. Então, esse é um dos requisitos que eu coloco aqui para vocês. No modelo operacional da Notascoa Eletrônica. Então, é o primeiro assunto que a gente vai tratar. Modelo operacional, como é que funciona? O vendedor envia Notascoa Eletrônica para a Secretaria da Fazenda. Então, o vendedor envia para a Secretaria da Fazenda uma requisição falando estou para transitar uma mercadoria. Antes de você enviar a mercadoria, isso é muito importante, você tem que emitir a Notascoa Eletrônica. Então, você manda a Notascoa Eletrônica para a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda faz a validação o quê? Validação cadastral. Será que a empresa realmente, ela pode emitir? A questão do seu emitir, tem que estar autorizado. Se a sinatura digital realmente bate com a empresa. Não adianta ela também emitir uma Notascoa Eletrônica para a empresa do Joãozinho. Porque eu não tenho o certificado do Joãozinho, eu tenho o do Rodrigo. Então, eles verificam todas essas questões. Depois disso, a Secretaria da Fazenda, ela vai devolver a autorização de uso para o vendedor. E depois dessa devolução, falando ok, Rodrigo, você pode agora trafegar a sua mercadoria. Nesse ok, o que a Secretaria da Fazenda faz? Que poucas pessoas sabem. Eles que são responsáveis por essa Notascoa Eletrônica também. Então, vamos colocar aqui algumas situações. Você está fazendo uma nota de exportação. A nota está saindo pelo Porto de Santos e está indo lá para o Canadá. Ok. Então, ela está saindo pelo Porto de Santos. Eu emiti uma Notascoa Eletrônica de exportação. Quem é que vai receber uma das vias da Notascoa Eletrônica eletronicamente em um segundo processo? É o Porto de Santos. Isso segue não só para a questão de exportação, como todas as outras operações. Está fazendo uma operação interestadual? Eu estou vendendo um produto para o Rio de Janeiro, estou vendendo um produto para outro estado? A Notascoa também vai para outro estado. Então, essa questão ocorre também. Legal, autorizado o uso da Notascoa Eletrônica na operação. O que que acompanha a mercadoria? Então, a gente está falando aqui do processo de envio de uma Notascoa Eletrônica, de um produto. Sempre, sempre, sempre você tem que enviar um produto junto com o DANF, que é o espelho da Notascoa Eletrônica. Então, o que acontece se você não tiver esse DANF? O fiscal vai te parar, ele vai validar o DANF. Se o DANF não estiver válido, é a mesma coisa que você não tem uma Nota Fiscal. Entenda da seguinte maneira, se você não tem o DANF, se você não tem esse papel, não autorizou uma Notascoa Eletrônica, é a mesma coisa que você não tem uma Nota Fiscal. Então, esse é um ponto importante que o pessoal precisa saber, que tem que autorizar a Nota. Tem toda a questão de contingência também, mas vamos focar na autorização. O contribuinte disponibilizará o download do arquivo digital da Nota Eletrônica. Aí é um ponto que é um ponto problemático. Eu quero que levante a mão aqui. Quem aqui já não teve problema de pedir o arquivo, ficar pedindo o arquivo XML pro fornecedor? Alguns envergonhados. O cara não me manda. Pessoal, esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje. Sabe por quê? Pelo seguinte, a Nota Fiscal Eletrônica hoje, a validade jurídica da nota não está no papel. Não está no papel. Não adianta você ter só o DANF, que aquilo não vai valer de nada pra você. Se você é um emissor de Nota Fiscal Eletrônica, você precisa ter o quê? Você precisa ter o arquivo. E poucas pessoas sabem disso. Então, se você está recebendo uma mercadoria de um fornecedor, seja chato. Seja chato. Não deixe a mercadoria entrar sem ter o arquivo. Vou mostrar esse processo pra vocês daqui a pouco como é que funciona. Após a validação, aí começa todo o cruzamento de informações. Cruza daqui, cruza dali. Ah, ele enviou tal, tal. Enviou a Nota Fiscal Eletrônica, autorizou. O cara ali deu a saída no posto fiscal, no livro fiscal? Deu. Então, todas as informações depois são cruzadas. E a fiscalização, claro. Legal. Agora, vamos falar sobre o segundo assunto aqui que eu citei pra vocês, que é o fluxo, que eu chamo de fluxo perfeito, pra uma verificação de uma Nota Fiscal Eletrônica quando o produto está chegando para o fornecedor. Olha que interessante. O caminho ele chega com o Danf impresso. Tá? Chegou lá. Chegou os produtos. O comprador, vocês vão receber, a empresa de vocês vai receber o arquivo XML da Danf. Chegou o arquivo, tá ok. Aí é um ponto que é o seguinte, o que a maioria das empresas estão fazendo? O que está errado? O pessoal pega o Danf, o papel que está chegando junto com a mercadoria. Faz uma validação ali, faz um cara crachando os produtos. Ah, tá ok o produto? Tá ok. Tá bom. Ah, mas na verdade você tem que verificar se o Danf está autorizado na Secretaria da Fazenda, não é? É, tá ok. Então aí você pega, o pessoal pega o protocolo, vai na Secretaria da Fazenda, não é isso? Vai na Secretaria da Fazenda, autoriza. A nota está autorizada? Está autorizada, legal. Então entra o produto. Só isso? É só isso que a maioria das empresas está fazendo. Tá certo? Não. Não está certo. Não é só isso. Você tem mais processos que vocês precisam fazer. Por quê? Novamente, frisando, a validade da Nota Fiscal Eletrônica hoje está no arquivo e não está no papel. Então essa é uma validação que vocês precisam fazer. Olha lá, continuando. Então o caminhão chega com a Danf, o comprador recebe o arquivo XML da NFE, precisa ter um sistema que automatiza esse processo. Não adianta. Se você não tem um sistema que automatiza essa entrada de arquivo, você vai ficar perdido. Você não vai ter quem confira esse arquivo direto para você. Então o sistema tem que verificar o XML recebido na Secretaria da Fazenda de Origem. Aí eu falo, aí vocês perguntam, por que de origem e não de destino? Estou recebendo uma nota do Rio de Janeiro. Por que eu preciso ir no Rio de Janeiro para conferir e não em São Paulo? Ou não na Secretaria da Fazenda, no Nacional, no site nacional? O que acontece é o seguinte. Eu, a nossa empresa, a gente está desde 2006 no projeto, só trabalhando com nota fiscal eletrônica e a gente vai, a gente está verificando o andamento e a evolução da Secretaria da Fazenda. O que ocorre muito hoje é o seguinte. Estou em São Paulo, autorizo uma nota fiscal eletrônica em São Paulo, só que para que eles enviem para o Secretário da Fazenda Nacional, para o site nacional, esse processo pode demorar entre 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos ou não demorar e não enviar. Eu já vi muitos processos desse tipo. E já vi muitos problemas em postos fiscais também de fronteiras acontecer isso. Então olha o que aconteceu. Eu vou citar um caso aqui que aconteceu. Um cliente nosso emitiu uma nota fiscal eletrônica, autorizou, saiu o caminhão com o DANF, aí saiu o caminhão com o DANF para um posto fiscal. O posto fiscal foi validar a nota fiscal eletrônica? Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha, o senhor, por favor, empresta sua RG, o senhor está preso, a sua mercadoria vai ser apreendida porque a sua nota fiscal eletrônica não foi autorizada. Aí vocês imaginam, né? Ligou para a empresa, a empresa ligou para a Merlos, o suporte passou para o Rodrigo e xingou todo mundo. Como é que vocês me imprimem uma DANF sem autorizar? Ele falou, faz a logística reversa lá, fala para o camarada verificar de novo a nota fiscal eletrônica. Batata. Verificou a nota fiscal eletrônica, foi autorizado. Por quê? Porque os postos fiscais de fronteiras, eles estão verificando a nota onde? No ambiente nacional e não no ambiente estadual. Então peço e recomendo sempre para o pessoal verificar a nota fiscal eletrônica onde foi emitida. Se é de São Paulo, então verifique em São Paulo. Então esse é um dos pontos que eu queria passar para vocês. Continuando aqui, o comprador tem que utilizar o leitor de código de barras. Chegou o DANF, tem que ir lá com o leitor de código de barras. O que o leitor de código de barras, como é que ele vai trabalhar? Ele tem que verificar se o arquivo já está na empresa. O arquivo já está na empresa? Ok, então aí sim, olha lá. Aí sim pode liberar o caminhão. Último processo, é só isso? Não, não é só isso. Olha que interessante. Vocês, o sistema das empresas, precisam verificar o quê? A mesma nota fiscal eletrônica no oitavo dia também. Eu tenho certeza que todos aqui que tem loja estão fazendo isso. Certo? Ou não. Então, existe uma verificação que tem que ser feita ou no oitavo dia ou no trigésimo primeiro dia. São Paulo agora está deixando cancelar a nota até o trigésimo primeiro dia. Vocês sabiam dessa? Eles abriam agora essa permissão. Então, vocês têm que verificar de novo a mesma nota fiscal no oitavo dia para os outros estados e para São Paulo no trigésimo primeiro dia. Por quê? Simplesmente porque o cara que emitiu a nota fiscal eletrônica, tá? O vendedor, ele vai no sistema dele e tem um botãozinho que chama assim, ó, não pague imposto. Clique aqui. Chama cancelado o botãozinho. Então, se ele cancela a nota fiscal eletrônica, vocês acham que vocês recebem o e-mail? As empresas não recebem o e-mail falando que cancelou a nota. E aí, qual que é o problema que vai acontecer? O problema é que as empresas, depois vai sair o livro fiscal ali, vai mudar o livro fiscal, vai falar que a nota entrou, tá? Ah, eu vou ter crédito de ICMS, tá? Só que o crédito de ICMS vai ser usado depois. Vocês vão poder tomar multa, tá? Então, isso é muito importante para vocês saberem que existe e tem que ter uma verificação da nota de entrada do fornecedor no oitavo dia. Resumindo aqui, ó, para vocês, diz, ó, o caminhão chega com o danse impresso, o comprador recebe o arquivo XML da nota, sistema, ele tem que verificar, tá? A nota fiscal. Comprador, utilizando o leitor, ele tem que verificar se o arquivo já chegou e se já está validado. E o arquivo até o oitavo dia, o sistema até o oitavo dia, o 31º, tem que fazer a validação, tá? Novamente, para saber se a nota ainda está autorizada. Depois disso, não tem como fazer o cancelamento. Alguns pontos a ser observados, tá? Nota fiscal recebida no modelo antigo A1. Olha que ponto interessante. Se você recebe uma nota do seu fornecedor em modelo antigo, a gente ainda tem fornecedores, pessoal, que ainda está para entrar na nota sua eletrônica. Vamos supor que você recebe uma nota em modelo antigo, não é eletrônica. Sabe o problema que vocês podem ter? Se esse camarada tivesse, se ele fosse obrigado a emitir nota sua eletrônica desde o ano passado, a empresa de vocês está recebendo um produto desacompanhado de documento fiscal. Olha que interessante. Aí vou deixar um pouquinho mais legal para vocês. Se vem um fiscal na empresa dele, zona de vocês, vocês já pagaram produto, certo? Ok. Vocês pagam ainda mais 35% de multa em cima do valor bruto da emissão da nota, tá? Ah, Rodrigo, então quer dizer que você agora é fiscal? Parabéns, agora vocês são nomeados fiscais da Secretaria da Fazenda. Então existe essa atenção que tem que ter. Ok? A nota recebida em formato contingência, DPEC ou FSDA. A gente tem algumas contingências que assim eu conseguir autorizar a nota sua eletrônica. Vamos citar aqui o DPEC e FSDA, tá? Que são maneiras de contingência para emitir uma nota. Se por acaso você recebe uma nota dessa em formato contingência, o que acontece? Você tem que verificar essa nota no sétimo dia também. Por quê? Porque simplesmente ela não é uma nota autorizada. A nota não está autorizada ainda. Ela é uma nota, entende-se, que uma nota temporária. Tá? Então tem que verificar no sétimo dia também. Nudante o arquivo XML, caso você seja emissor de notas com a eletrônica. Reforçando, sempre gosto de reforçar essa parte que é a mais importante. Se você é emissor de notas com a eletrônica, arquivo, você tem que ter o arquivo, você tem que validar o arquivo do seu fornecedor. Tá? Então, isso é importante. Eu venho para falar aqui para vocês do bug fiscal do milênio. O que é o bug fiscal do milênio? O bug fiscal do milênio é o seguinte. Vai ter uma grande alteração da Secretaria da Fazenda no dia 1º de abril de 2011. Tá? Essa alteração é o quê? Essa alteração é referente à troca da nota fiscal modelo antigo 3.0 para nota fiscal eletrônica 4.01. Manual do contribuinte 4.01. Isso quer dizer que, resumindo, se as empresas não atualizarem o sistema de nota fiscal eletrônica antigo, as empresas vão parar de saturar. Porque não vai conseguir emitir nota fiscal eletrônica. Então, olha a problemática que a gente tem, que a gente está tendo agora para 2011. Essa prorrogação, se eu não me engano, é a 2ª ou 3ª prorrogação da Secretaria da Fazenda. Tá? Porque tem muita empresa que não se atualizou. Aí saiu uma portaria agora, Kat falando o seguinte, se por acaso as empresas ainda estão no sistema antigo e não se atualizarem, 1º de abril as empresas vão parar. Então, para quem acha que o mundo vai acabar em Desejo de 2012, tá? O Brasil acaba agora 1º de abril. Tá? Então, só um ponto de atenção aí que o pessoal precisa ter. O que muda na versão, na geração 2.0 que eles chamam. Então, primeiro, os campos, o pessoal tem muito campo novo, tá? Principalmente a questão do super simples. Empresas que tem super simples, tem muito campo novo para preencher. Um dos campos que são novos, não é que ele é novo, ele já tem, mas ele se tornou obrigatório. É o campo de NCM, a classificação do produto. Antes era um campo opcional. Olha que interessante. Agora ele é um campo obrigatório. Então, vocês têm que classificar todos os produtos das empresas de vocês. Senão, o sistema não autoriza mais o autoscoaletório. Tá? Então, uma das alterações é campo. Outra alteração, as validações da Secretaria da Fazenda. A versão anterior, eu vou ser bem guto, era uma máquina de escrever. Se mandava, passava. Não interessa se estava certo, se estava errado. Ele validava o básico, que era a estrutura. Tá? Agora, com o manual 4.01, ele está validando tudo. Inclusive a questão do total da base de cálculo, inclusive se o NCM está certo, se não está certo. Tá? O CFOP é uma mercadoria interestadual que está vendendo. O CFOP, ele é interestadual ou não é interestadual? Tá? Então, esse é outro ponto que vocês precisam se atentar. Sistema. Sistema muda. Não só a questão de campos e validação na Secretaria da Fazenda. Muda o sistema, o corpo do sistema. O web search é diferente, as informações que são enviadas são diferentes. Então, muda tudo. Eu costumo falar, olha, pega o antigo, joga fora e faz o novo. Tá? Então, tem muita coisa nova aí. Aí, agora, eu queria passar para vocês, vamos falar aqui, agora, do quarto assunto. Tá? Que é um assunto que eu vejo que é mais importante, que é a nota fiscal eletrônica tratada nas lojas virtuais das pequenas empresas. Tá? Porque hoje a gente tem as médias empresas e grandes empresas, elas utilizam o quê? Elas utilizam esse cara aqui, né? Elas utilizam o RP. É muito fácil. O RP, a gente tem o suporte. O RP, a gente tem toda a sistemática já pronta da nota fiscal eletrônica. Tá? Agora, e aquele pequeno logista? Quanto tempo ele demorava antes para emitir uma nota fiscal eletrônica? Uma nota fiscal modelo antigo? E agora com a nota fiscal, ele não tem um capital para investir no RP, mas ele precisa continuar a ter a mesma evolução, a mesma praticidade, a mesma logística e não pode perder tempo. Não pode diminuir o customer service. Tá? Não pode diminuir o tempo de serviço. Então, eu quero tratar esse cara aqui. Eu quero tratar o pequeno logista que usa o emissor da fazenda. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Um e-commerce. Então, o cliente fecha a pedida. Inclusive, você vê que ele comprou bastante coisa aqui, né? Ele tá comprando um carrinho vazio. Ele fechou o pedido, ele vai efetuar o pagamento e ele vai finalizar a compra. Tá ok? Até aí não tem novidade. O problema é, depois desse passo, a gente entra na camada logística. Tá ok. Tá tudo pronto para enviar o produto. Agora vem a nota fiscal eletrônica. Como é que a gente vai tratar isso? Esse é o modo com que as lojas virtuais, né? As plataformas, a maioria das plataformas estão tratando dessa maneira. Tá? Então, eles adaptaram o sistema deles, a maioria das plataformas, já gerando em formato do emissor da fazenda, ou continuando a emitir o relatório, tá? Emite o relatório, pega as informações do relatório, digita na nota fiscal no emissor da fazenda e faz toda a questão do envio. Então, seria o quê? Olha lá. A plataforma envia o arquivo, né? Para o cliente. O cliente ou ele digita manualmente, ou ele faz a importação do XML para o emissor da fazenda. Então, essa é a maneira que as empresas estão trabalhando. O emissor da fazenda, o que ele vai fazer ao emissor da fazenda? Ele faz, na verdade, esses três passos, manualmente. Então, ele faz a questão do envio da nota fiscal eletrônica, ele faz a questão da geração do PDF, que é exportação, tem que exportar, né? Para gerar o PDF. E aí, manualmente, o cliente tem que pegar esses dois produtos, esses dois arquivos e mandar para o cliente. Aí sim, o caminhão, ele está saindo. Isso demora mais ou menos uns 15 a 20 minutos por nota, dependendo de quantos produtos tem. Então, esse é mais ou menos o tempo. Aí eu quero trazer para vocês uma ideia terceira, que essa é uma ideia terceira, que é um desenvolvimento da Meglos e é uma ideia que a gente está trazendo. Na era digital, a nota fiscal eletrônica, mais conhecida como NFE, veio para facilitar a vida de todos. É o fim de pilhas de blocos de papel, preenchimento manual, milhares de vias. Mas, na prática, nem tudo são flores. O emissor gratuito da NFE, disponibilizado pela Secretaria da Fazenda, cumpre seu papel. Mas é uma complicação, uma demora, uma burocracia. E no ramo do comércio eletrônico, todos sabem que tempo é dinheiro. Apresentamos o NFE Commerce, um gateway de processamentos de notas fiscais eletrônicas. Com ele, tudo fica mais fácil, rápido e descomplicado. Através de simples integrações com o portal NFE for Web, o sistema NFE Commerce, recebe requisições para emissões de nota e as processas sob demanda. Em menos de 30 segundos, você tem sua NFE autorizada e em seu e-mail. Além disso, você conta com backups diários, relatórios gerenciais de processamentos, suporte de analistas fiscais, helpdesk e a segurança de contar com a Megalus, uma empresa pioneira em NFE desde 2006. Simplifique suas vendas, economize tempo, descomplique. NFE Commerce. Acesse nfeforweb.com.br e descubra mais. Bacana. Então essa é uma terceira solução. Essa terceira solução trabalha da seguinte maneira. Tem toda a parte, ao invés do envio para o RP, não que a gente cortaria o RP. O RP, pessoal, não estou querendo tirar o RP. O RP é muito importante na questão de compras, na questão logística. Ele é, sim, necessário. Mas a ideia é vir e trabalhar o pequeno logista e as plataformas que, ao invés de enviar o arquivo, existe essa necessidade de fazer algo mais automatizado. Então essa é a ideia que a gente está vindo trazer. A ideia é praticamente a mesma do emissor, só que é automatizado. Então tem a questão do envio da notas com a eletrônica, tem a questão do PDF e do e-mail, só que é tudo automatizado. E tem um outro processo, que é um processo a mais, um processo novo que a gente colocou agora, que seria o envio do SMS direto para o cliente também. Então é uma perninha a mais que a gente está colocando aí. E aí solta o caminhão em 30 segundos e não mais 10 minutos, 15 minutos. Esse aqui é um case de uma empresa nossa, uma empresa, um cliente nosso. Então para quem é do e-commerce aí, o pessoal conhece, a empresa ama muito, está trabalhando conosco. Então o case, a ideia, a diferença de processo deles, reduziu bastante. Então eles demoravam mais ou menos 7 minutos para emitir uma nota. Só que esse processo que eles tinham antes, ele era um processo referente à nota modelo A1, uma nota manual. A diferença que agora, a gente está migrando para a nota escola eletrônica, só que esse processo na nota escola eletrônica no sistema emissor, seria duas vezes mais. Então você imagina, uma nota 7 minutos, 10 notas mais ou menos uma hora de processamento. E aí com isso, reduziu 10 notas para mais ou menos 4 minutos de processamento e a saída do caminhão. Com isso, melhorou a agilidade logística da empresa. Então continuou exatamente a logística, ela melhorou, não é que continua, ela melhorou a logística do que estava antes. Melhorou o atendimento ao cliente, porque a nota é mais rápida, ela foi enviada para o cliente através do e-mail. Então, e a questão do SMS também é um a mais na empresa. E envio direto da nota pela loja virtual. Então, tanto as empresas que têm loja virtual, que tem a questão de desenvolvimento próprio, quanto as plataformas, que também estamos fazendo integração. Então isso reduziu bastante esse tempo. E a questão também de quem tem IRP, também está utilizando, algumas empresas estão utilizando esse sistema também. Então, eu queria deixar aqui uma mensagem para vocês, referente à confiança. Porque quando a gente passa a ideia da nota sua eletrônica, a gente passa a ideia da confiança, a gente passa a ideia de um passo à frente. Então, não só para a nota sua eletrônica, mas para vocês mesmos. Então essa é uma mensagem que a Megas a gente quer deixar para vocês. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto